De que vale o céu azul Só tenho você no meu pensamento E a sua ausência é todo o meu tormento Quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno De que vale a minha boa vida de playboy Se entro no meu carro e a solidão me dói Onde quer que eu ande Tudo é tão triste Não me interessa o que demais existe Quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Não suporto mais você longe de mim Quero até morrer Do que viver assim Só quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Não suporto mais você lá De que tudo mais vá pro inferno Faça um torso Não suporto mais Você longe de mim Quero até morrer Do que viver assim Só quero que você Me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno 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 Eu hoje acordei pensando Num sonho que eu tive à noite Sentei-me na cama para pensar Num sonho que eu tive Num sonho que eu tive Num sonho que eu tive Fiquei tanto tempo pensando Em tudo que estive sonhando Que por um momento pensei em ser verdade Num sonho que eu tive Num sonho que eu tive Sonhei que entrei no quintal do vizinho E plantei uma flor No dia seguinte ele estava sorrindo Dizendo que a primavera chegou E quando eu abri a janela Estava um dia tão lindo No outro quintal o vizinho sorrindo Lembrei do meu sonho O sonho que eu tive O sonho que eu tive E quando eu abri a janela O dia estava tão lindo No outro quintal o meu vizinho sorrindo Lembrei do meu sonho Lembrei do meu sonho Do sonho que eu tive Do sonho que eu tive O sonho que eu tive O sonho que eu tive O sonho que eu tive Amanheceu E o brilho do sol da manhã Refletiu no quarto E eu sonhei Com seu corpo quente Junto ao meu E escutei Sua voz dizendo Meu amor Seu sorriso enchendo o ar Meu bem De repente um campo abriu sem flor Lado a lado a liberdade E o amor E depois Veio a noite sobre o nosso amor Céu fechado e sem abrigo a dor Tomou conta de nós dois Você se foi Disse adeus em pranto E eu chorei Veio a chuva e eu morri no chão Veio um raio e me fez renascer E acordei chorando sem você E aí 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 Veio a noite sobre o nosso amor Céu fechado e sem abrigo a dor Céu fechado e sem abrigo a dor Tomou conta de nós dois E aí Você se foi Disse adeus em pranto E eu chorei Veio a chuva e eu morri no chão Veio um raio e me fez renascer E acordei chorando sem você Você não me fala Mas bem que eu precinto Existe algo errado entre nós dois Você não me olha Não vê que eu sinto O nosso amor ficando pra depois Você já não ri Não faz mais brincadeiras Eu acho que tudo envelheceu Você e o silêncio Tristeza e cansaço Eu acho que o amor já se perdeu Olha a minha vida e a sua vida Eu faço parte de você Vamos dividir essa tristeza Chorar juntos Depois nos abraçar Você não me fala Mas bem que eu precinto Existe algo errado entre nós dois Eu acho que o amor já se perdeu Eu acho que o amor já se perdeu Você e o silêncio Eu acho que o amor já se perdeu Eu acho que o amor já se perdeu Vamos dividir essa tristeza Chorar juntos Chorar juntos Depois nos abraçar Você não me fala Mas bem que eu precinto Existe algo errado Entre nós dois Entre nós dois Olha você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não me importo Eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança De uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado Me traz meu passado e as lembranças Coisas que eu quis ser e não fui Olha você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Seja minha amante E meu amor Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro meu amor Agora é pra valer Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Seja minha amante Seja minha amante E meu amor Vem seguir comigo Vem seguir comigo O meu caminho E viver a vida só de amor Olha, vem comigo Vem comigo aonde eu for Seja minha amante Seja minha amante Em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade Com certeza Lá nesse lugar o amanhecer é lindo Com flores festejando Com flores festejando Mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na relva escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o corpo todo sem censura Gozar a liberdade Gozar a liberdade de uma vida sem frescura Gozar a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Lala 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 Laralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralar Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar La-la-la-la-la-la-la-la-la... Laralara 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 Eu te faria feliz Enquanto eu me enganei Dizendo ao mundo que te amei Você nem quis ouvir Hoje senti que é bem melhor Darmos as costas pro pior Que está bem perto Você vai ter que compreender É assim mesmo que vai ser Errado ou certo Assim como você Vai abrir mão do que passou Tudo que ouve vai esquecer Nem vai lembrar sequer quem sou Elas por elas decidi Vai ser preciso te esquecer Para viver em paz Hoje senti que é bem melhor Não haver nada entre nós Daqui pra frente Assim como você Vai abrir mão do que passou Tudo que ouve vai esquecer Nem vai lembrar sequer quem sou Elas por elas decidi Vai ser preciso te esquecer Para viver em paz Para viver em paz Elas por elas decidi Vai ser preciso te esquecer Para viver em paz Elas por elas decidi Elas por elas decidi Vai ser preciso te esquecer Para viver em paz Para viver em paz E acordava E acordava no seu quarto de dormir Como uma flor Se guardando para o sol E dos seus sonhos E dos seus sonhos Acordava no meio da noite E cada sombra na parede desenhava alguém Que chegaria com as primeiras luzes da manhã E cada sombra na parede desenhava alguém Que chegaria com as primeiras luzes da manhã Que chegaria com as primeiras luzes da manhã E cada sombra na parede desenhava alguém Que chegaria com as primeiras luzes da manhã E cada sombra na parede desenhava alguém Que chegaria com as primeiras luzes da manhã Que chegaria com as primeiras luzes da manhã E cada sombra na parede desenhava alguém Que chegaria com as primeiras luzes da manhã E cada sombra na parede desenhava alguém Que chegaria com as primeiras luzes da manhã E cada sombra na parede desenhava alguém Que chegaria com as primeiras luzes da manhã E cada sombra na parede desenhava alguém Que chegaria com as primeiras luzes da manhã E cada sombra na parede desenhava alguém E cada sombra na parede desenhava alguém Que chegaria com as primeiras luzes da manhã E cada sombra na parede desenhava alguém E no meio desse abraço é que eu me amasso E me entrego pra você E continuo a viagem No meio dessa paisagem Onde tudo me fascina E me deixo ser levado Por um caminho encantado Que a natureza me ensina E embora eu já conheça bem os seus caminhos Me envolvo e sou tragado pelos seus carinhos E só me encontro se me perco no seu corpo E embora eu já conheça bem os seus caminhos E embora eu já conheça bem os seus caminhos E só me encontro se me perco no seu corpo E só me encontro se me perco no seu corpo Música Llegando está el carnaval Quebradeño micholitay Llegando está el carnaval Quebradeño micholitay Fiesta da quebrada Uma guaqueña para cantar Er que charangui bombo carnavalito para bailar Quebradeño uma guaqueñito Quebradeño uma guaqueñito Fiesta da quebrada uma guaqueña para cantar Er que charangui bombo carnavalito para bailar Música Fiesta da quebrada uma guaqueña para cantar Er que charangui bombo carnavalito para bailar Música Llegando está el carnaval Llegando está el carnaval Quebradeño micholitay Llegando está el carnaval Quebradeño micholitay Fiesta da quebrada uma guaqueña para cantar Er que charangui bombo carnavalito para bailar Llegando está el carnaval Quebradeño uma guaqueña para cantar Quebradeño uma guaqueña para cantar Fiesta da quebrada uma guaqueña para cantar Fiesta da quebrada uma guaqueña para cantar Er que charangui bombo carnavalito para bailar Lararara 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 Fiesta da quebrada uma guaqueña para cantar Sous-titrage Société Radio-Canada Música As velas do mucuripe vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas pras águas fundas do mar Hoje à noite namorar sem ter medo da saudade E sem vontade de casar As velas do mucuripe vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas pras águas fundas do mar Hoje à noite namorar sem ter medo da saudade E sem vontade de casar Calça nova de riscado, paletó de linho branco Que até o mês passado lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado O sorriso ingênuo e franco De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Calça nova de riscado, paletó de linho branco Que até o mês passado Que até o mês passado lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado O sorriso ingênuo e franco De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me daqui Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me daqui Vida, vento, vela, leva-me daqui Vida, vento, vela, leva-me daqui À noite, vento, vela, leva-me daqui Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me daqui Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me daqui Aquela estrela é dela